Vem comigo, hoje a noite foi preparada pra mim e pra você, você de lá e eu de cá, muito forró, vamos atender pedido, vai ter muita brincadeira, você não perca por mudar de canal, fica com a gente, obrigado por todos que compartilhou nosso trabalho, estamos chegando, a noite tá só começando, vem comigo, puxa meu batera! Pra cima! Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me esvaldar, quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me esvaldar, olha que eu vou brincar de roda, forró e ar, na fecheia São João só, do som no arraia, Tem milho no braseiro, pude quebrar, e tem moça, donzela, doia, pra se arrumar, tem gene pra tu, tem canjicacá, já tem o sanfoneiro pra tocar pra nós dançar, já tem o sanfoneiro pra tocar pra nós dançar, Tá queimando, em homenagem a São João, o forró já começou, vamos gente, raça pé nesse salão, a fogueira tá queimando, em homenagem a São João, o forró já começou, vamos gente, raça pé nesse salão, Dança Jogui com Zabé, Luizão, ia, ia, dança Jogão com Raquel, e eu com o senhor, traz a cachaça mané, eu quero ver, quero ver pai a voar, traz a cachaça mané, eu quero ver, quero ver pai a voar, Olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo, olha pra aquele balão boticô, que lá no céu vai subindo, olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo, olha pra aquele balão boticô, que lá no céu vai subindo, Foi no ano ponte igual a essa, e tu me desce o teu coração, o céu enxava-se em festa, pois era a noite de São João, havia balões no ar, chote baião no salão, E no terreiro seu olhar, e eu senti o meu coração, e no terreiro seu olhar, e eu senti o meu coração, Hoje é só alegria, meu povo! Pra cima! Mas aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró, pra toda essa gente espalhar, eita coisa boa, eita pessoa, hoje a dia é guia boa, vamos gente aproveitar, Vem comigo, me gasquinha, ó! Vem comigo, me gasquinha, ó! O resulengo desse fole não é mole, todo mundo aqui se bole, vamos ver o resulengo, ah! E o sanfoneiro que não só... Vamos ver se o sanfoneiro resulengo, ó! Enquanto eu tomo a dose, vai! Eita, sanfoneiro! Eita, sanfoneiro! Menina sacola na saia, aproveita que é melhor Se requebra no salão da quentura do forró Tem na barriga fieira, só tem mágica de pó Sanfoneiro, puxa o vale Quero vir você de casa Vem festejar Sanjão com a gente Vamos festejar Sanjão, vamos puxar a flor Vamos arriar, já tenho a morena para ser meu pai Vou cair na brincadeira, vou usar a noite inteira até o dia cariar Vamos festejar Sanjão, vamos puxar a flor, vamos arriar Já tenho a morena para ser meu pai Vou cair na brincadeira, vou usar a noite inteira até o dia cariar Eita que hoje eu vou trepar, mas é no pé de coco, João Batista Eu quero me trepar no lugar de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Pra saber se o coco é ovo Pra que meu filho? Pra saber se o coco é ovo Tem gente dizendo que eu sou louco Que só fala em tirar coco Realmente eu quero quebrar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo E esse é do Mestre Cisão, assim, ó! A Ariuna vai rogar Quer todo mundo lá O sanfoneiro vai tá lá E o negão do baixo tá lá A guitarrinha vai tá lá E o baterista vai tá lá A galera da cozinha Tô me interando Pra se balancear Pra cima! Seja bem-vindo! Que flor nozinho, pô, parece cair do céu Na encerra calhada, na fazenda São Miguel Que flor nozinho, pô, parece cair do céu Na encerra calhada, na fazenda São Miguel Marino! Mas a boca certa, deixa conselho e juro Diz que os homens só desejam a vida O João levanta pó O João levanta pó Veio amanhecer o dia Tem aquilo que eu queria E eu ver o que tem de melhor E amanhecer o dia Tem aquilo que eu queria E eu ver o que tem de melhor Pra cima! E agora! Oh! Só tem o jeito de eu te esquecer É seu primeiro nome fora Assim mesmo alguém vai lembrar Da nossa história Hora de tomar um é agora Puxa, minha batera! Ah! É seu câncer Vem comigo! Hoje é pra mim e pra você E eu pensando que sabia muitas coisas demais Tava na cara e eu não via que ficava pra trás Vem comigo! As vidas se nasceram que quer ser diferente Sozinho sem você Agora eu aprendi Eu aprendi de mim pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo pra te ter novamente Vem comigo! Vem comigo! Vou lhe mostrar que eu mudei, volta pra me pente outra vez Tire de ti, a água se nos deixa ausente Porque será, não cansarei, eu sim te vejo Hoje eu sei, em todo sim, em todo não é pra sempre Só tem um jeito de eu te esquecer, é seu perder a memória Assim mesmo alguém vai lembrar da nossa história Só tem um jeito de eu te esquecer Assim mesmo alguém vai lembrar da nossa história Ei, tô com um choque desse É você de manhã ou de cara, meu filho Puxa, mais um sucesso, João Batista, não acorreu Mais uma vez, mais uma vez Vamos de novo, vem comigo E eu pensando que sabia muitas coisas demais Aprendi você e eu já vejo que eu não fui capaz Agora estou aqui, tá aqui, perigo, caralhão Porque será, não cansarei, eu sim te vejo Hoje eu sei, em todo sim, em todo não é pra sempre Só tem um jeito de eu te esquecer Só tem um jeito de eu te esquecer Só tem um jeito de eu te esquecer É seu perder a memória Chama, meu filho Chama, meu filho E disse, não tem um jeito de eu te esquecer Você sabe do amor Foi tão banal Se você deixar, não tem um jeito de eu te esquecer Ainda eu posso te fazer feliz Tenho muito orgulho em dizer Chama foi tudo que eu sempre quis Me dá uma chance Eu vou te levar Onde cantão, meu filho Onde cantão sabia Onde a lua nos espia Com a noite, menina O cheiro do mar O vento lindo da colina Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Só acabou tudo o sertão Só tenho amor no coração Só pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe e nada juntos E até vadiar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Eu vou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor Do coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho A passarada a cantar Tem o sol alumiando Pra nos acordar Ah, meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa A dona da daca que chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor Do coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa Ei, tá essa é pra tomar uma dose Vem comigo Olha, bonito Vamos, Timba! Quando o galo do céu vem me escoltando Corro de trás da montanha lá da serra Abre a porta e sinto o cheiro da terra No polilho do quintal quando o galo Eu boto a cela no ombro do calvário E depois de tomar o meu café O carinho, amor e muita fé Tô levando minha vida ligada Sou aquele que vai apaixonar O forró, o vaquejado e mulher O forró, o vaquejado e mulher O que vejo de velho no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró, a festa de São João Santa Antônia, seu Pedro, São José O meu isso, você sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Eu sou o vaqueiro apaixonado O forró, o vaquejado e mulher O forró, eu sou o vaqueiro apaixonado O forró, o vaquejado e mulher O forró, o vaquejado e mulher É a forração O que vejo de velho no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró, a festa de São João Santa Antônia, seu Pedro, São José O meu isso, você sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Eu sou o vaqueiro apaixonado O forró, o vaquejado e mulher Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, o vaquejado e mulher Eu sou o vaqueiro apaixonado Esse é o vaqueiro de doa idea Eita, forrazão Isso é amar o neto Você é de lá e eu de cá Vem comigo Olha o birinho Eita, negócio condaná Uxa, mais um sucesso de João Batista Essa vai pra mim, vaquerama Venha comigo, venha comigo hoje Só em você Dá pra ver de nós que tem vaquejada A poeira é só, se o sol está lá Mulher pra todo lado, que bota em chapéu Tem loura, tem loura, dos olhos, sou de mel Logo tô chamando pra correr o gado Laqueiro bebendo, cavalo gelado Mulherada grita da arquivancada Bebendo isso e cerveja gelado E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Na sua baixa derrubou o boi no chão Assim é meu sertão Corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derrubou o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Puxa João Batista E o negro mais lindo O negro é o mais lindo de todas as cidades Meu amigo Alisson Baís Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira é só, que o chicote estrala Mulher pra todo lado, que bota em chapéu Toda de morena, logo tô de mel Logo tô chamando pra correr o gado Olha como eu fico bonitinho, João A mulherada grita da arquivancada Bebendo isso e cerveja gelado E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derrubou o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro Assim é vaquejada, assim é meu sertão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Eita, essa quem nunca dançou no PP Não sabe o que é São João de Campina não É assim ó, é João Batista Pra cima, cuida do forró Mas se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Chuva mal e as palavras se apagam Vira mentira feito no carrocél Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tenta vida sem vão Tentar tirar você do coração E vou querer viver sem respirar É como querem apagar a chama de um vulcão Olha o molete de Lima, filho Vem com o velho Lima, filho Olha o molete do homem Apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Vem aqui, ó Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva mal e as palavras se apagam A minha mentira é feita no carrocél Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentar tirar você do coração Igual que a gente vai viver sem respirar É como querem apagar a chama de um vulcão Igual! É como querem apagar a chama de um vulcão Eita, chato e bom! Cuidado, sombês! Chora, pai! Eita, chora, razão Ei, pa, faz mim! Música O que mais importa é amar, é amar Sem o teu carinho, não sei onde estou Pede do chão, preciso de ter Meu amor, eu quero, adoro, eu aceito Só vai ser de jeito que eu vou te perder Meu amor, eu quero, adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Teu beijo de mel, olhar envolvendo Teu corpo carente, muito seducor Não sei se lhe, amor irreverente Mas siga na gente a marca do amor É, o que mais quero é dormir nos teus braços E acordar com você, meu amor Eu quero, adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor, eu quero, adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Eita, essa flor minha Assista comigo não, meu filho É, o que mais quero é dormir nos teus braços E acordar com você Meu amor, eu quero, adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor, eu quero, adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Eita, essa flor minha Puxa mais um, João Batista Eita, quem nunca dançou é assim Quero, adoro, eu aceito Chama comigo Chama comigo Olha, boninho, canta comigo assim Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você gostosa Será que você já tem alguém Que como eu só fui por você também Ou será que você não Toda mulher não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não Ama ninguém Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De um alguém que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor Puxa mais um dos dez Amado Amado Nosso amor começa e não tem fim É o que me dá prazer O desejo de querer não mais parar Eu não consigo escutar essa música de um a nós não Eu roubo até o... Essa pegadinha... Toda vez que você vem me ver Você vem me ver Na vontade de parar no tempo Eu sou eu que não canso de passar Quanto mais eu tenho teu amor, quanto mais eu quero, mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é torto pra te amar, torne em mim Todo tempo é torto pra te amar Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar no tempo Eu sou o que não cansa de passar Quanto mais eu tenho teu amor, quanto mais eu tenho, mais eu quero Por quê? Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Puxa! Eita, sua, hein? Que forró é esse, meu filho? Mas o do corró é o barulho Vixe, irmão ali! Vai devagar, meu filho! Vem comigo assim, ó! Sou o vaqueiro nordestino, puxa a boi é meu destino Sou o rei da vaquejada, puxa o boi desse menino O que é de garrafo e torno de armei pelo papinho Valeu, boi, valeu, vaqueiro, calo da vaquejada de um povo brasileiro Valeu, 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 valeu Valeu o boi, valeu o vaqueiro no caldo da vaquejana Brasileira Você lhe dá um picado e um jorrago Essa é tradicional Vem comigo Eu tento saciar Com o gole da cabaça Passa cedo e mais não passa Um jejum de joar O sol Esquenta minha cabeça E joarinha não esqueça Não vem de me sentar Com seus beijos minha vida Isso o beijo da comida E sobrou do jantar É comigo meu filho João Acabou-se a farinha O carozene da cozinha Do feijão Gugu já deu Vai Traz do lixo e do lixita Eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateus Tenha paciência minha gente Foi a ser caia E sentir O culpado não sou eu Ah Gabi aqui do lado agora Vou dar um enxergo do cangó Da 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 Chega João Acabou-se a farinha O carozene da cozinha O feijão Gugu já deu Vai Traz do lixo e do lixita Eu quero ficar bonita Bonita que nem Deus me faz Olha a presença do homem Tenha paciência minha E a gente Foi a ser caia enchente O culpado não sou eu Em bola Descrito Brasília Puxa mais duas Jンタ. Gerardo Ei tá no muito Quem tem um avião, só chorar se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem um avião, só chorar se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão E os aos olhos, os aos olhos derrubam qualquer paixão Arena faceira, do cabelo cacheado Eu laço de vida, já laço do meu lado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Arena faceira, do cabelo cacheado É o que, negão? Se eu passo de vida, já laço do meu lado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Acima! Cuida do forró, que hoje é comigo Segura mais o João Batista no acordeão Quem tem um avião, só chorar se quiser Quem tem uma viola, só chorar se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chorar se quiser São seis cordas, são seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Anieri, na boca do violão Tu pega com o gabinho, eu pego a minha É ver que encaixa o sapato primeiro More na faceira, do cabelo cacheado Eu laço de vida, já laço do meu lado E agora, e agora eu quero ser seu namorado É Rio Academia, meu amigo Rodrigo! Me deu um ano de academia grátis lá na Rio! E agora eu quero ser seu namorado Eita, sua irmã! Puxa, mais um sucesso, João Batista! Eita! Essa é do mestre da Rola Essa vai pro meu amigo José de Bonifácio O inimigo açougue e sopreiro Vem comigo assim! Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa é a sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa é a sua ingratidão Porque não manda logo me prender Com uma caiola de pertinho de você Aí pode... Eu queria ver ele suigando assim, ó Aquele corpão Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que quiser Tancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de que eu? Me dê uma surra Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa é a sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa é a sua ingratidão Porque não manda logo me prender Numa caiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que nem quer Tancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que nem quer Tancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Eu me dê uma surra Sou cowboy, sou torreiro, sou maqueiro, sou pião Viajando em caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida para dançar meu pó O calor do homem é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faz tudo o que puder Vou pra fora, faquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, vamos levar uma boiada Trago Deus no coração e você vindo à missa Chega pra cá Vou levando a minha vida, leva uma boiada Trago Deus no coração e você vindo à missa Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai ser A ilusão O que? O que? O que? A pessoa apaixonada fica cega e sorda E doida também E incapaz de aceitar Conselhos são majora Insiste na paixão errada Até se arrepender Sem saber Eu devia ter notar Eu devia ter notado Aquele dia que você doidou Coração despreparado Abandonado Soltando Coração despreparado Eu te dou E comecei a gozar E quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra me tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Tua que esteja à toa Melhor do que você Eu vou lutar E tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Tua que esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado, carente de amor Eu nada por lhe dizer Eu nada por lhe dizer E você soube fácil Me pegou daquele jeitinho Que só Gabi pede Eu comecei a gozar E quando ia te amar Me deixou Me deixou Eu vou lutar Eu vou lutar Pra me tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Que achou a da mulher Não é possível Eu não encontro outra pessoa Tua que esteja à toa Melhor do que você Melhor do que você Melhor do que você Eu vou lutar Pra me tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Tua que esteja à toa Melhor do que você Que não me faz Ah, se eu fosse dor Isso é amar o meu dor Puxa mais um sucesso, meu maestro Eu quero ver os trigo na minha mente Adoro ver E a lua cheia assim na madrugada Quando eu jogo com você É lindo ver o dia amanhã Cedo na calçada Eu quero ir te ver Quando eu jogo com você Quando eu jogo com você Eu quero ir te ver E o céu E o mar Se parece com você A brilhar Meus olhos eu vejo estrelas Teu sorriso Vou me lamusar E o mar Amor Adoro ver Amar você é tão bom Vou botar um caba pra cantar Vai E o céu E o mar Se parece com você A brilhar Nos teus olhos eu vejo estrelas Teu sorriso Vou me lamusar Essa é a cara de Cris E a lua cheia assim na madrugada E a lua cheia assim na madrugada Quando eu jogo com você É lindo ver o dia amanhã Cedo na calçada Olá Iris Vê se eu tô bem Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Quando eu jogo com você É lindo ver o dia amanhã Cedo na calçada Eu quero ainda te ver E o céu E o mar Se parece com você A brilhar Nos teus olhos eu vejo estrelas Teu sorriso Vou me lamusar Me batou Amor Adoro vê-la Amar você é tão bom E o céu E o mar Se parece com você A brilhar Nos teus olhos eu vejo estrelas Teu sorriso Vou me lamusar Me batou Amor Adoro vê-la Amar você é tão bom O nome dele é Tony Mix O homem responsável pelo ódio hoje A mistura do canção Tamo junto, meu irmão Vamos sair de novo Vamos sair de algum lugar Quem sabe até dançar A beira do mar A lua linda vai clarear Tomar um choco Dialogar O que tem que ser, será Não sei fingir Se meu olhar só faltava Você não sai do meu pensamento Me serei tanto por esse momento Deparação é paciente e lento Mas se cansou E agora quer falar Eu e serei Cadê o pé que tava doendo? Agora que já aqui comigo, por favor Estrela é estrela, né, bebê? Eu e serei Vem comigo, por favor Não vá embora, não Veja Veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Ou não Veja Veja minhas mãos Suando Foi, negão Quando foi chamada em casa pra dar um cheiro A mão soa Foi assim comigo Vem comigo Vem comigo Veja 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 minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não O único cara que eu nunca fiz tua mão Chegando na morena e pedindo Foi Rodrigo da R1 Academia Não tinha problema com ele Puxa, negão Abraçador, pessoal Vem pra Campina Lá no Instagram Curte lá, gente Entra lá no Instagram Vem pra Campina Lá tem muita coisa boa Vem junto, meu parceiro Raniari Tá na cara Eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de mim Tá por fora Você não vai me convencer Vai embora Vai ser muito melhor assim Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá Vem comigo sem poder te amar Ficar chorando perto de você Ficar chorando perto de você Puxa, safoneu Puxa, safoneu Eita, eu queria ver, sabe o quê? Pitinho em casa agora, balançando assim, ó Elinha tá desse jeitinho, pitinho Com a doze de uísse na boca Só ia dar ê Vem comigo Vem comigo Tá na cara Aê, o cocheira aí Tá na cara Você não gosta mais de mim Tá por fora Você não vai me convencer Vai embora Vai ser muito melhor assim Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Te abraçar Viver contigo sem poder te amar Oh, Samara Bissar Meu coração Cansou de viver Na solidão Não quer mais sofrer Por você Puxa, puxa Mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Você se lembra quando eu chorei por você Vem comigo assim Vem comigo assim Vem comigo assim Quase que acabou com a minha vida Você me deixou no mesmo sem saída Porque Fez isso comigo Me deu difícil abrir a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não Não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Mas já que é somente ficar Ficar, ficar, ficar O pirro ao arroz Sem maldade o coração E quem não merece sofrer Vai ficar na solidão de mão em mão Mas segundo você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Pode chorar, mas eu não volto pra você Se lembra quando eu chorei por você Olha, Mahatma, Mahatma, presta atenção, Mahatma Olha, quando tu chegar aqui eu paro, vê se tu paro Chega, meninas, por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra quem fica tentando se enganar Se você aumenta a minha dor Não contribui nada pra nós dois E acha que é melhor nos separar Disculpa se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa, por favor E se não era pra ficar aqui Porque levou o meu coração E me deixou Essa solidão Porque levou Meu coração E me deixou Ei, Mr. Amaro Neto Você de lá e eu de cá Vem comigo Hoje a noite é nossa Tá só começando Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? E vem tu enxora Me diz alguma coisa Mas fala comigo Gosto de tua voz Olha que os olhos são lindos Se eu ganhasse um abraço Ao menos um beijo no rosto Pra mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre Amor nos deixa mudo Eu queria poder dizer Eu queria poder dizer Aonde tá você Eu queria poder dizer Aonde tá você Quando eu te chamo Não liga se eu lhe perguntar Quem vai se estressar se eu quiser saber Com quem é onde você tá Que hora vai voltar E o que vai fazer Tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai à luta Eu digo esse é o lugar Vou me rastear Eu me tenho a honra Não é ciúme não Eu confio em você E vou estar sempre onde você quiser E mesmo andando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo Tudo em boa luta Só pra saber se tá pensando no gordinho Só pra saber se tá pensando no gordinho Se tá pensando em mim Vixe, meu maestro Maros de bom Venha comigo Você não vai eu de cá Isso é amar o neto Vejo numa vela Uma caridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Se temer o medo Que vem a sombra Fazer amor com a vaca magra Não tem a força pra se levar Sou animal, menino, bicho Já me deu certo E já fui morrar Mas será normal Viverá assim Como animal Eu queria ver a minha companhia E a senhora não tem Mas pode muito mesmo, molejo Vai, negão, vai, negão Menino, bicho Acostumado Fazer amor com a vaca magra E não tem a força pra se levantar Sou animal, menino, bicho Já me deu certo E já fui morrar Mas será normal Viverá assim Como animal Ó, nego santino Chega, racha, figarela Olha o suiguinho O suigão E o suigá Vem comigo É canal, meu filho Este é Amaro Neto Você canta esse comigo assim Ó, nação Cara que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Por quem só Aí, né? Por quem só quer me fazer chorar E você? Precisa sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca É ruim ou não é? O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Vai mentir, mas Só quem ama sabe sentir Porque se... Vou deixar o campeonato Na hora de deixar o campeonato Eu vou deixar o campeonato Lá no seu caminho Nunca mais eu vou poder te abraçar Ou será que eu vivo bem melhor sozinho E se for mais fácil pra me perdoar O amor, o amor O amor Às vezes só não pude agir Não sei Se com você é diferente O amor Na rádio foi grande Produções Na rádio foi grande Abraçou Você é diferente Coração Eita forraça! Eita forraça! Eita forraça! Eita forraça! Segura aí É meu É safadão Eu acho que o Jorranha tá dançando assim Jorran Vem comigo Por amor Assume loucura se você quiser Se for de bandeja pra você mulher E ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Pego minha vida toda em tuas mãos Abre todas as portas do meu coração Tento me dar valvão por qualquer parada Oh, 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 oh Bota a mão no pano por essa paixão Eu sei que você não tem no coração Vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Amo você Amo você Amo você Você tem barra branca nesse meu coração Amo você Amo você Você tem barra branca nesse meu coração Amo você Amo você Tô de copiar Me entregue em tuas mãos Quero dizer E ninguém no mundo E ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim O porrazinho desse lá no chugatinho assim Quem nunca beijou na boca Professor Busque É dia, minha amiga Parabéns, muitos anos de vida Deus te abençoe, irmãzinha Melhor assim Cada um vai pro seu lado Estadisfeito não tem jeito O encanto foi quebrado Eu tô afim Te amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito O amor desperdaçado Você não soube perder os meus apelos Mas joga na mente Me engane em suas mãos Aceito te dizer Tô proibido a você Joga perto Joga perto Joga perto No seu coração Sem inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Deixa a pebrada Não vai, jamais Sonhos feridos Não curam, não sai Melhor assim Eu não volto atrás Baby, eu juro Como é que faz embaixo, negão? Ajuda aí E já Bora, negão Sem inseridos Não curam, não sai Melhor desse seu Eu não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca Você não soube entender os meus apelos Apaixonado Apaixonadamente Me engane em suas mãos Mas sem inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Joga no campo Coitado do seu coração Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Não vou te dar meu perdão E só quebrado Não vai, jamais Sonhos feridos Não curam, não sai Melhor desse seu Eu não volto atrás Beleza Baby, eu juro Te amar nunca Mais Bora, Jameson O meu fotógrafo oficial Depois dessa live Vocês vão ver Ah, só que o menino virou Sabam os cartanejos Meu patrão fede Tamo junto Beleza Beleza Pra cima Quero ouvir assim O forró Daqui é melhor do que o seu O sanfoneiro é muito melhor As moreminhas a noite inteira Na picadeira Levanta a porta É animado Ninguém coxila Chega vacila Pra dançar Na entrada tá escrito É proibido coxilar É proibido coxilar É pro... Bora, maninho Vem pra cá Coxilar A poeira sobe O suor desce A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode regra Tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar Ele vê na entrada Que é proibido coxilar É proibido coxilar Lá nas palhocinhas Só você e a sua rainha É proibido coxilar Proibido coxilar Puxa, safoneiro Oh, Rami, Rami Deu aquela saudadinha, né, meu filho? Tá com saudade do Sejão, né, meu filho? Toque, safoneiro Vai no porra, homem É animado Com cadê Sendo enxachado Da poeira Levanta a mão Toque, safoneiro Toque, safoneiro Toque, safoneiro Mostra que é velho Castiga nos redor Mas já não é o dia clarear Toque, safoneiro Toque, safoneiro Toque, porque A gente vê se escaldar Eu tô no pão É pondeirada Mão na sapo Pé, sapo Mada No triângulo A triângada Tá medo No pão É forro Vem comigo Vem comigo O meu forró É trafete e branco Quero ver todo mundo Calçadinho de tamango A noite inteira Quero ouvir o barulhão Das menininhas Arraxando Toma 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 No meu tempo de criança Eu era menino chato Se não me faz a lembrança Eu andava de sapato Mas agora já tô grande E muda de opinião Acho muito bonitinho Arrastado Toma É É É Toma Com Mulher É É Toma Com Mulher É É Toma Com Mulher É Toma Com Mulher Puxa Safone Tá Tá com saudade Do seu João As 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 Dois Da noite As O forro Jornada Só se vê chegar mulher Sendo café O cabelo E feijão O bofa Mulher Já escuta O som do Chir A Lixia É a xilique, xilique, xilique Se a gente pega o ribico, o cava do Zabum mandar Lique, xilique, xilique, xilique Se ligue da poeira lá, não dá É a xilique É só pedir que o cava do Zabum mandar Chama, Cris, pera, tu Eita, força Às dois da noite, o porraço Me peço, podeira, faça, porraça, se deixe com o leão Sabe o café, o fome, que seja nova Essa mulherada já escuta o sudo de um xia É o xilique, xilique, xilique Como é limão? O xilique, xilique, xilique O cava do Zabum mandar É o xilique, 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 xilique A poeira lá é votar É o xilique, xilique, xilique Se a gente pega o ribico, o cava do Zabum mandar Ô, David Cadê o Agostinho? The Brothers Lunches O Lancho Capina É com o meu amigo Agostinho The Brothers Lunches Eita-me, Maria Essa é pros corações apaixonados Que agora estão do verdadeiro pé de serra Essa é assim comigo Venha comigo, fio Você vai gostar Jopatinho, chão no acordeão E bote tempo que eu não sei Dormir e bote tempo que eu não sei Sonhar e bote tempo que eu não sei Sorrir e bote tempo que eu só sei chorar Bote tempo que eu não tenho aonde ir Tempo que eu não sei pra onde voltar E bote tempo que eu não sei o que é sofrer Bote tempo nisso que ninguém me quer Quem acha que é exagero Nunca vi o desespero E quem esteve o tempo inteiro Mergulhado na paixão Quem disser que é brincadeira Desconhece o que é o amor Nunca entrou e bote tempo que eu não sei o que é sofrer Nunca entrou numa fogueira E a flecha do cupido nunca me acertou E bote tempo que eu não sei Dormir e bote tempo que eu não sei Sonhar e bote tempo que eu só sei Sorrir e bote tempo que eu só sei chorar E bote tempo que eu não tenho aonde ir Tempo que eu não sei pra onde voltar Bote tempo que eu não sei o que é sofrer Bote tempo nisso que ninguém me quer Ave Maria, faixa o sofá de sala Dance essa comigo, venha Uma chuva de saudade me molhou Uma onda de lembrança me trocou Eu me deitei na praia do passado E vi ao teu lado o teu corpo rei Tentei tocar que o corpo ali deitado Tinha sonhado, então acordei Uma chuva de saudade me molhou Uma onda de lembrança me trocou Eu me deitei na praia do passado E ao teu lado o teu corpo rei Tentei tocar que o corpo ali deitado Tinha sonhado, então acordei Venha sonhar esse sonho comigo Traz teu corpo, amigo, pra eu te sinta e bem Vem saciar a sede desse fogo Vem jogar meus jogos pra mim que vem Vou te esperando Vem trazer a cura da minha loucura Que é essa paixão Quero de novo ter prazer contigo Do teu abrigo, meu coração Não sei sees não A orçada com a sede que vem Essa paixão é especial pra minha amiga Babi Eu já sabia Que um dia senti saudade sua Feria arrego todo dia aquela lua E me esperava em teu olhar para cantar Eu aconchego E o teu amigo agora só é na lembrança Rapaz, não tem jeito, era entrar na dança Queria te esquecer para nunca mais sofrer Mas não é assim Ninguém manda em coração abestaiado Eu tô entregue, tô todo imantelado Por causa do amor que você me ensinou E essa dor Eu console com um toque de sanfone Enquanto você não vem, espera um doido dia Fazendo fantasia Você criando o nosso mundo E doeu sim Foi a saudade que bateu Tenha dó de mim E vem ficar mais eu E doeu sim Foi a saudade que bateu Tenha dó de mim E vem ficar mais eu Sim, Bobinho, escuta Pra cima Ei, tá sabor Das minhas preferidas, é Gerobinho Ulisses Canta assim, ó Esse teu sorriso lindo Logo cedo quando Amanhece Acariciando os meus sentidos Dá-me a paz que eu preciso Como se fosse uma prece Esse teu sorriso lindo Logo cedo quando Amanhece Acariciando os meus sentidos Dá-me a paz que eu preciso Como se fosse uma prece Todo dia eu digo sim A você que amo tanto Que é tudo para mim Como as flores do Jari Em você Eu me encontro Eu sou nesses desairados Mando flores, poesias Coisas de apaixonados Desses que sonham acordado Na maré da alegria É você É tela dona desse coração Passa a me olhar E todo mundo Vai perceber Que sou muito louco por você É você É tela dona dona desse coração Passa a me olhar E todo mundo Vai perceber Que sou muito louco por você Essa é uma das minhas preferidas Do mestre Parafuso Saudade e dor Beijo minha amiga Edra Veras Tamo junto Vem comigo Essa é boa na palha Assim, assim A minha casa lá no pé da serra Toda caiada e cheia de flor Eu sou um pobre que trabalha a terra Mantenho terra, sou agricultor E tardezinho que trabalha em sangue Chego em casa Por sensação do dor Mariazinha, cheirosinha e vela Faz meu jantarregado a luz de vela Apaga a vela e vem pra onde eu tô Tardezinho que trabalha em sangue Chego em casa Por sensação do dor Chega de noite Nós dois adormecem Enquanto isso A barriguinha cresce Vem por aí Mais um agricultor Na minha casa lá no pé da serra Toda caiada e cheia de fulor Eu sou um pobre que trabalha a terra Mantenho terra, sou agricultor Tardezinho que trabalha em sangue Chego em casa Por sensação do dor Mariazinha, cheirosinha e vela Faz meu jantarregado a luz de vela Apaga a vela e vem pra onde eu tô Tardezinho que trabalha em sangue Chego em casa Por sensação do dor Chega de noite Nós dois adormecem Enquanto isso A barriguinha cresce Vem por aí Mais um agricultor Oi! Iê, lê, lê, lê Iê, lê, lê, lê Ui! Carraçom, botava do batista e traz o engradado Baixa as portas que hoje eu vou beber Com bar fechado, viver meu sofrimento a cada um Puxa meu batera Chama meu filho O velho doceano agora é meu parceiro Para a semana santa todo dia eu bebo Porque eu sei que nossa volta é improvável Agora eu vivo essa vida lamentável Já fiz uma promessa pra esquecer ela Mas no fundo do copo eu vejo o rosto dela Pra essa saudade toda eu afogar Tô fazendo hora extra aqui no bar Carraçom, botava do batista e traz o engradado Baixa as portas que hoje eu vou beber Com bar fechado Pra ninguém ver meu sofrimento largado no ar Carraçom, botava do batista e traz o engradado Baixa as portas que hoje eu vou beber com bar fechado Pra ninguém ver meu sofrimento largado no ar Meu parceiro Renan Jack Compostor dessa música maravilhosa Tamo junto com meu irmão David e Fabi Meu produtor musical, um beijo pra você Tamo junto Cê é o cara velho Chama na pegada do gorrinho Vem comigo O velho doce ano agora é meu parceiro Agora a semana santa todo dia eu bebo Porque eu sei que nossa volta é improvável Agora eu vivo essa vida lamentável Já fiz uma promessa pra esquecer ela Mas no fundo do copo eu vejo o rosto dela Pra essa saudade toda eu afogar Tô fazendo hora e esta aqui no bar Carraçom, amado batista e traz o engradado Baixa as portas que hoje eu vou beber com bar fechado Pra ninguém ver meu sofrimento largado no ar Carraçom, amado batista e traz o engradado Baixa as portas que hoje eu vou beber com bar fechado Ninguém ver meu sofrimento largado no ar Chama, deixa meu acordeão Isso é largado no ar Simbora pra mais um sucesso Vem comigo você de lá e eu de cá Puxa a lobinha Essa vai pra Igor da Poupa-Safrute Esse é o swing que ele gosta Chega comigo Igor Você de lá e eu de cá Ei, para de cegar Para de se machucar O quebra do cabeça Ei, admito Tá com saudade Ô, Jorão Saudade do seu negro Esse seu namoro tá ficando feio Paga logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Paga logo esse sujeito Volta aqui pro seu gordinho Quero ouvir você de cá Quero ouvir você de cá A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Então pra que tu se engana O nome dele é Tony Mix É o homem do som Vem comigo Vem comigo Você de lá e eu de cá Isso é amar o meu ator Ei, para de cegar Para de se machucar Tá quebrando o cabeça Vem, admite Tá com saudade Saudade do seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Paga logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Paga logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Canta comigo, vem A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Então pra que tu se engana? Chega comigo! Vamos pra mais um sustento, lobinho na barra! Puxa, minha batera! Se você se identificar com essa questão, canta comigo assim! Essa é a cara de pitis, Pedro! Sei que você não ama mais ninguém Eu quero me amar Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim Puxa, minha guitarrinha Puxa mais um sucesso Puxa mais um sucesso Puxa mais um sucesso Puxa mais um sucesso Mas na madrugada Mas na madrugada vem me procurar Sabe o que? Puxa mais um sucesso Eu era só um lance Eu era só um lance Uma administração O meu corpo era sua diversão Nós combinado era não brigar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Mas eu gostei da casa E o cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saio na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Com bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Quem nunca bebeu e foi pra curar, hein, Ranieri? Meu patrão Arlando Pindistap Neto Tamo junto, meu irmão Obrigado por tudo Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Bonininho dançando Eu era só um lance Uma administração Seu corpo era sua diversão Seu corpo era sua diversão Nós combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Mas eu gostei da casa E o cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada O que tava errada Tá desesperada Joga pra me encontrar Deve vem me procurar Deve vem me procurar Oh, Madson Melo Oh, Madson Melo Junto com Arthur fez a maquiagem Dos cava feio Valeu, Madson! E essa minha banda Oh, Madinha é boa, do caso! Bora mais, suja uma ficha Vamos pra mais um sucesso, oh! Quem nunca fez isso? Não foi parte do povo, não! Com o Gabi foi assim! Ela deu uma mordida em mim! Ah, morri, Gabi! Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Quero dançar forró beijando Hoje eu tô desejando E também mato E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró beijando Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando É dançar forró beijando Puxa! 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 E fica à vontade Aqui é o interior Gente bonita Tem o seu valor A gente não tem peixeira Mas volta na pressão Forró de verdade Aventa o som do parede E fica à vontade É o interior Gente bonita Tem o seu valor A gente não tem peixeira Mas volta na pressão Forró de verdade Aventa o som do parede A galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra beber Não tem hora A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio nossa A galera do interior É foda A galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra beber Não tem hora Olha o swing do gordinho Bem-vindo Bem-vindo Bora tomar uma A galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra beber Não tem hora A galera do interior É foda Se você é do interior Você é foda Vem comigo e canta assim ó Mundo A galera do interior É foda É foda Bora tomar uma Bora A galera do interior Tem vida e fora É foda É foda Bássio A galera do interior É foda Não tem hora É foda A galera do interior É foda 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 Eita, música boa da bichinha Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaquedo Prometo pra você nada vai cortar Eu tenho um ranchinho No cadastro da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pedir seu pai pra gente Vem comigo e canta a gira Querida, linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, né, amor, o rancho Cuida, adeus Querida, linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, né, amor, o rancho Puxa, meu mané Esse que tá aí já vai trabalhar hoje, vai Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No cadastro da serra pra gente morar Ô, Zé Galinha Vem comigo assim, ó Menina, linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o rancho Cuida, adeus Menina, linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o rancho Cuida, adeus Menina, linda, por favor, casar mais eu Vamos pra mais um sucesso, você vai gostar dela É assim, ó Eu amei Nem sempre você calcula o risco Mesmo assim eu amei Desfere-se tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar E te ouve Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio, me deu proteção Achou minha guarda, mexeu minha nação Tira o fulminante no meu coração Já era, já era Para o mundo cego Não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu conheço isso, se for com você Já era, já era O amor Eu amei Eu amei Desfere-se tanto sorriso Mas no fim eu chorei Deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado Tony Mix O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio, me deu proteção Achou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cego Não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu conheço isso, se for com você Já era, já era O amor Sim Sim Puxa mais um sucesso Esse é Amaro Neto Cuida Vamos embora Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar o seu story Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver Deja a sua boca e dormi De coxinha sem poder fazer Vamos logo, logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Eu não cairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Eu não cairei Música E salves do rio Amaro Neto Puxa nego Narço Luiz O nome dele é Tony Vix É a história da Sô E já fez uma semana que eu não me pude você E de olhar os seus olhos Não sinto saudade Zero corrida Zero vontade de te ver Beijo a sua boca e dormi E coxinha sem poder fazer Um love, um love pra você Um love, um love pra você Eu já te superei Tem certeza, ô pereninha Você já superou? E outra vez Eu não cairei Eu já te superei Tem certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Eu recairei Eu já te superei Tem certeza, eu superei Ligo da pouca Manda mensagem outra vez Se não recairei Ligo, ligo, já recaio muito Manda uma brigada com o Ívia Amarei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Essa é a minha banda Chama no suí Chama no suí Isso é a minha banda Recaiu, não foi? Vem comigo E essa vai pro meu amigo Bonininho Ô, Jorge, canta comigo assim Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu cuchuizinho e machucar Morrendo de saudade e não me liga Cadê, meu amor? Pra eu te ligar Sabe que eu fico sem ver Mas vou lhe dar o tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço só pra te machigar Com a saudade de bater vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Vai ser tarde, mas não há problema sim Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costume se me machucar Morrendo de saudade, não me liga Usado e malandrado pra eu te ligar Sabe que eu falo seu amor Mas vou lhe dar o tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço só pra te machigar Com a saudade de bater vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu O nome dele é João Batista da Cordão Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Vem comigo Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chorei por mim, liga pra mim Não ligar pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Vamos pegar o primeiro, o bem Com destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chale por mim Não liga pra ele, pensa em mim Não chore por ele, liga pra mim Não liga pra ele, pra ele Não chore por ele Pensa em mim, chale por mim Liga pra mim, não liga pra ele Liga pra mim, não liga pra ele, pra ele Não chore por ele Rapaz, mais um pra tu, meu amor Olha só, vem comigo assim, ó Lembro com muita saudade daquele marinho Quando a gente dançava bem agarrado Quando a gente ia mesmo, ela se abraçava Você com laque no cabelo e o vestido roubado E aquelas anáguas com tantos babalos Que eu sentava depois de passar E tudo que a gente dançava era três, quatro forras Você raposa, eu as uvas Sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do mar e na minha labreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Essa é pra machucar, viu? Essa vai lá no fundo do coração O Jonas canta assim Minha amiga senhorita Eu nunca ouvi lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa Já passou O que importa é saber Para onde vou Se for com você, tá bom Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tenho um violão É pras noites de lua Tenho uma varanda Vai, Pintinho É a minha que é a sua Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo Olha todo mundo Tony Mick está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer Eu quero ouvir você de casa daqui Vem morar comigo Canta comigo Vem Vem Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem coxo de fé o Amistadão Vai cair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Vem fogo Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem coxo de fé o Amistadão Vai trair o marido Em plena lua de mel Vamos puxar mais um do rei Vamos se vamos Essa é do rei Vem comigo Ó Gabi Tô ruim agora Essa é pra castigada Eu te amei Me entreguei Tão jeito que ninguém Jamais se entregou Sabe por quê? Amor igual o meu jamais Vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Quero ouvir Ficava sussurrando Junto ao meu ouvido Mentiras costuradas Com o seu gemido Eu acreditava Na sua palavra Cachorra Fazendo-me loucura Eu sou amigo na cama Queria acreditar Que você não me ama E apesar de tudo Sinto a faltar Leviana 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 Puxa Puxa Obrigado Puxa Eita Parra Nem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra mim Me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludir Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Canta comigo E o grande amor Canta aí vai Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão O nome dele é O nome dele é João Batista E a prima Bora pra Bambu Deixa pra tudo Meu irmão Tinha de fundo Queria fazer a tremenda E bom Vai Brasfim! Brasfim! Tá subindo o fumaceiro pro lado das roelhas Fumaceira, fumaceira, fumaça morrendo lá Cai em chuva, miúda, malha o pobre fogueteiro Nessa vida de vaqueiro, todo mundo é carnaval Vai todas as quadrinhas, a minha bichura vai chorar, Zé! Chama! Um pouco na brinca, o fale tocando brina Em todo mundo das brinas, forró pro ar Cássio, paturi, a massa e correnteza Da mulher que era mesmo, banana e mangará Sim, bora, bichura! E no inverno enchendo, tem um bebo de vacio pra você se alinhar O teu sol já sabe um pouco, achei que eu vou mais saber o pensamento que é voar Alô, moleque, você tem vergonha? Alô, moleque, você tem vergonha? Meu amigo Maratma Gandhi, Lorena Costa, tamo junto! Brasfim! Eu bem que vi, eu bem te vi A sabia, sabia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz Havia que saber Porque, por que, por qual será O sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca O lindo lago do amor Maravilhosamente clara O lindo lago do amor O lindo lago do amor Maravilhosamente clara O lindo lago do amor Pra cima! Bom, Tiago! Baixa o chugatinho! Alô, Rodrigo, da Rio Academia Tamo junto, irmão! Escolhi meu coração Feito bomba no São João Quando disse, sei razão Pelas suas rochas nuas Fiquei lá no salão Lua cheia de balão E os óculos de fundeira Fiquei mando de paixão Chão batido de chuva Só pra ver duas perninhas Duas perninhas louças Vou dançar São João na roça Basta de mim, nossa Meu filho, nossa Sim, corpo em mim Basta da roça Sim, seu corpo em mim Basta de mim, nossa E a sua liga de assassino Bedei aula, viu, barra? Se a corpo em mim Assim Escolhi meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas no ar Fiz lá no salão E os olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de churras Sopra feito as perninhas Com as perninhas grossas Vou dançar só João na roça Passa de milho, moça, meu filho Passa sim Passa mulata, moça, batata, roça sim Porto em mim Passa de milho, moça Vai no giro perfeito Com o cantor da galera de João Pessoa Passa mulata, moça, batata, roça sim Porto em mim O nome da fogueira de uma noite de forró Terra e chão, chão e pó Com o mistério lá no azul de uma redonda Paixão, a sensação, a luz do sol O nome da fogueira de uma noite de forró Terra e chão, chão e pó Com o mistério lá no azul de uma redonda Paixão, a sensação, a luz do sol Do tigre, do tigre, do tigre A copinha da sua pinteira Calou, na credo do meu coração É só na verdadeira Calou, vem comigo assim, canta, vai! Oh, meu balão A tola e não desce luar Oh, já é São João Brita daí de casa, comigo, vai! Oh, chega meu povo Que o forró já começou Oh, chega meu povo Que o forró já começou É uma nova menina Essa é pra galera da quadrilha Eu vou começar de novo Dê só no tom Pra quem é quadrilheiro A mexida gostosa Moleca sem vergonha Todas as quadrilhas de Campina Grande Essa vai especialmente pra você, ó Toda a quadrilha já dançou essa música A minha brilhação A minha tradição da serra Essa é assim, ó A lua nova é uma nova menina E o amor é puro mel Germinando entre gotas azuis Sintilantes da ilha do céu Da canume Semeando um novo fruto Ela em mente uma nova visão Ilumine cada coração E lua ensina o canto novo Que tem amor do povo No banho de lua Lua espalha a energia E o baile da alegria Irão te ouvir cantar Que 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 ou Do povo desse amor Que galera é essa merda O povo Que tem um vigério das estrelas Tenta o sonho desvendar Entre lumes e cometas Vou ao espaço procurar As mensagens tão perdidas Nos meus medos As lembranças se escorrem Entre os meus medos E viajando no luar Eu vou tentando te encontrar E viajando no luar Eu vou tentando te encontrar E olha lá, cheiro, cê tô chegando Eu, ô, ô Ô, ô, ô E puxa E quem é rico mora na praia Mas se trabalha não tem onde morar E quem não chora dorme com sono E não me joga a ponta no ar Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Não se bora de repente Não se bora de que demora E pra trás não é bom Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar E tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Que a coisa a gente inventa, mas o dia que a poesia se arrebenta Obrigado, meu Deus! Segura baixinho Obrigado a todos E obrigado, meu Deus! Pra cima! Pra cima! Valeu, gente! Quando eu sabia que os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inferno, outros eram Outros saindo seco no solo da minha mão Chegaram entre cabezas, apontados morão Afolhado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro, desatado cantador Eu quero sentir a minha boca É quando o vento sacode a cabineira A dança toda vermelha O olho cego, vagueia, faturando por um Obrigado, gente! Muito obrigado! Racha, Figueiredo! A dança toda vermelha Eu só tenho a agradecer Cego, vagueia, faturando por um De novo! É quando o vento sacode a cabineira A dança toda vermelha O olho cego, vagueia, faturando por um É quando o vento sacode a cabineira Viva, mano! Eu muito obrigado! O olho cego, vagueia, faturando por um Pra cima! O olho cego, vagueia, faturando por um Cante, produção! Essa festa! Obrigado! 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 Obrigado!